Olá queridos, graças e paz em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta. Como é que estava seu coração aí para receber algo do céu? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui, já vai convidando um amigo, um colega, clicando aqui ó, nessa setinha aqui, embaixo vai compartilhando com alguém que ama a Bíblia, quem ama a Palavra de Deus, escreve aí, eu amo a Palavra, Deus vai falar muito com a gente. Estão preparados para hoje? Então vamos lá, prepara aí o coração, porque essa Palavra vai queimar muito na gente, eu tenho certeza que algumas pessoas nunca mais vão esquecer dessa Palavra. Livro do Profeta Messiânico, o capítulo é o 36, livro do Profeta Messiânico, capítulo 36, vamos ler alguns versículos. E aconteceu no ano décimo quarto do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabisaqué desde Láxia a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho Campo da Lavandeira. Então saiu Eleaquim, filho de Uquias, Mordomo e Sebna, Escrivão, Joá, filho de Azaf e Chanceli. Rabisaqué lhe disse, Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que tu manifesta? O seis, esse que confia naquele bordão de cana quebrada, saber do Egito que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim a faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. O oito, Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor rei da Assíria, e dartei dois mil cavalos, se é que tu podes dar cavaleiros para eles. Verso onze, Então disse Eleaquim, Assebna e Joá, Rabisaqué, pedi Mochite que fale aos teus servos em Sírio, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Verso onze, E Rabisaqué pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei da Assíria, dezesseis, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, Aliviai-vos comigo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de moço, terra de pão e de vinhas. Verso onze, Não nos enganes, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Onde estão os seus deuses? De Amate? De Arpade? Onde estão os deuses de Cefarcoaim? Porventura, livraram eles, Samaria, da minha mão? Vinte e um, Mas eles calaram-se, e não lhe responderam palavra, porque havia mandado o rei, dizendo, não lhe respondereis. Trinta e sete, aconteceu que, tendo ouvido o rei Ezequias, rasgou suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Verso seis do trinta e sete de Isaías, E Isaías lhe disse, assim direi a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria, de mim, blasfemaram. Trinta e sete, quatorze, Recebendo, pois, Ezequias, as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor Ezequias, as estendeu perante o Senhor. Versículo de número vinte e nove, Javideus, toma a boca de Isaías e diz, Por causa do teu, da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, Porém, o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Trinta e três, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas essa cidade não entrará, assim diz o Senhor. Porque eu pararei essa cidade para livrar-o por amor de mim e do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial Assírio cento e oitenta e cinco mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Assim, Sennacherib, rei da Assíria, se retirou, se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adramaleque e Sarizé, seus filhos, o feriram à espada. Eles fugiram para a terra de Ararat e Ezar Adon, seu filho, reinou em seu lugar. É um texto grande. Não sei se vou conseguir terminar todo esse texto hoje. Mas é uma palavra extremamente forte para a nossa vida. Acabei de ler aqui Isaías capítulo 36. Nós lemos do versículo 1 em diante. que vai falar sobre a afronta de Sennacherib ao povo de Judá. Essa afronta acontece no período do rei Ezequias. Ezequias, ele vai ser um bom rei para Judá. Ele vai tirar de Judá a idolatria. Ele pega Judá em um período que o povo estava sendo influenciado por outros deuses. Ezequias, ele vai restaurar o culto dentro de Judá. Ezequias vai destruir os altares que fizeram a Baal. Ezequias vai voltar a celebrar Páscoa dentro de Judá. Então, em suma, Ezequias vai ser um bom rei. Ezequias quebra aquela estátua de Neustã, que foi feita desde a época de Moisés, que o povo fosse curado. Lembra quando Deus mandou que fizesse a estátua para que o povo fosse curado dos ataques das cobras? Vocês lembram disso? E, através da estátua, as pessoas não estavam mais ficando doentes. Elas foram curadas. E o que acontece é que, com o passar do tempo, os judeus estavam idolatrando aquela estátua. Ezequias vai quebrar essa estátua. Então, ele restaura o culto em Jael. E Ezequias, que vai passar também por uma grande afronta no seu ministério. Quem decide atacar Ezequias é Senaquerime. Esse cara aqui, ele é o rei do império da Síria. Que, nessa época, é um dos maiores impérios que existia. A Síria veio crescendo com muito poder e autoridade, dominando regiões, países, nações. Era um povo extremamente disciplinado, organizado. Tinha um exército forte. A Síria, eles eram extremamente violentos. Para você ter ideia, quando eles pegavam alguém de refém, eles pegavam o anzol das carruagens, colocavam sobre os corpos das pessoas e carregavam a pessoa de uma cidade para outra, arrastando com as carruagens. Era um povo perverso. Os assírios cortavam as mãos, os pés, os olhos, a boca, nariz. Pensa num povo ruim. Então, eles usavam pressão psicológica até para gerar pavor e medo nas outras nações. Senaquerime vem crescendo. Judá constantemente pagava tributos para a Síria. Porém, decidiu não mais querer compactuar da aliança com a Síria. Aí, o que os judeus fazem? Deixam de pagar o tributo à Síria. Isso vai fomentar a ira de Senaqueribe. Senaqueribe vai mandar um comandante do seu exército, Rabi Zaqueia, para afrontar os judeus. Rabi Zaqueia vai para a frente dos muros de Jerusalém e começa a afrontar. E a Bíblia diz que ele afronta usando uma linguagem hebraica. Ezequiel vai mandar Eliakim, o seu mensageiro, para ouvir o que Rabi Zaqueia queria e, na verdade, ele só queria afrontar. E Rabi Zaqueia se aproxima afrontando os judeus no idioma dos judeus, que era o hebraico. Eliakim vai pedir, não, por favor, fale na nossa linguagem, na linguagem sírica, que todos nós vamos entender. Não fale em hebraico, porque quem está no muro vai ouvir a afronta. Os judeus entendiam em hebraico. Quando Rabi Zaqueia descobre que isso estava gerando incômodo nos mensageiros de Judá, ele fica de pé e começa a gritar cada vez mais alto em hebraico. Ele grita cada vez mais alto. Quem pode livrar vocês da mão do rei da Síria? Porventura, as outras nações que tinham seus deuses o livraram da mão do rei da Síria? Não. Assim como não houve livramento lá, também não vai ter livramento aqui. Outra coisa, ele vai dizer, venham comigo, me entreguem reféns, eu vou dar cavaleiros. Venham comigo, vai ter vídeo, vai ter comida, vai ter água para vocês beberem. Por que eles estavam falando isso? Porque a Síria cercou Jerusalém e tulhou poços e pediu a passagem de rios que levavam água para os judeus. Segundo a história, por volta de dois anos, há um cerco dos assírios em Jerusalém, só que eles cercam a cidade e não conseguem entrar em Jerusalém. Então, a intenção de Rabi Zaqueia é gerar uma afronta para fazer quem está dentro de Jerusalém sair. Só que Isaías tinha sido profeta e profetizou que ele não entraria na cidade, que o rei Sennacherib não entraria na cidade, que o Senhor daria livramento. E, na verdade, a Síria queria que os judeus saíssem porque a vontade deles era escravizar e da pior hipótese seria matar. Ok? Os mensageiros levam a mensagem para Ezequias. A Bíblia diz que eles não respondem com nenhuma palavra à Síria. Eles ficam em silêncio. Levam para Ezequias o que aconteceu. Ezequias rasga suas vestes, faz uma oração ao Senhor. Deus toma a vida do profeta Isaías e vai dizer, olha, eu ouvi as palavras de afronta que foram lançadas contra você. Nesse tempo, Ezequias decide pagar tributo para ver se os assírios saíam. Ezequias pegou o ouro, pegou o que tinha de prata, deu para os assírios. Rabisaquias saiu, mas ainda deixou as tropas próximas ao Arraial de Jerusalém. E Sennacherib depois vem com uma carta. A carta é para humilhar e para desprezar mais ainda Ezequias. Eu vou entrar na cidade, eu vou invadir a cidade, eu vou matar, eu vou destruir os judeus. Ezequias vai pegar a carta e vai mostrar a carta para Deus. Senhor, olha as palavras de afronta, eles estão ameaçando entrar na cidade, zombaram de ti, falando que o Senhor não vai trazer livramento, eles estão zombando de ti, Senhor. Faz alguma coisa, Deus toma o profeta Isaías. Isaías vai trazer uma palavra um pouco mais dura, dizendo, a arrogância chegou contra mim, eu vou colocar o meu anzol no teu nariz, isso aqui é contra a Síria. eu vou colocar o meu anzol no teu nariz, eu vou colocar o meu freio nos teus bichos, farei voltar pelo caminho por onde vier. Deus vai usar a mesma linguagem que os assírios queriam usar contra o povo de Judá. Ok? Eu vou explicar melhor isso depois. Deus toma o profeta, dizendo, eles não vão entrar na cidade. Pelo caminho por onde veio, é o caminho que eles vão voltar. Enquanto Isaías profetiza, pela madrugada do dia, Deus decidiu mandar um anjo. Apesar dessa Bíblia que a expressão anjo está no A minúsculo, existem outras Bíblias que o A está maiúsculo. Então, há um debate aqui, se foi um ser angelical, supõe o próprio Deus que desceu. Mas a Bíblia deixa claro para nós que foi um anjo. ou seja, o assunto é espiritual. O anjo do Senhor desceu e feriu 85 mil assírios. O anjo desce e fere 85 mil assírios. Quando Sennacherib levanta pela manhã cedo, percebe que só tem corpos mortos. Sennacherib então volta para Nínive, que é a capital da Síria, e vai adorar o seu Deus Nisroque. enquanto ele está adorando o Deus Nisroque, o que acontece? Os filhos de Sennacherib vêm e matam o próprio pai. Adramaleque, Sarizé, seus filhos o feriram a espada. E Esadon vai reinar no lugar de Sennacherib. Ok? De uma maneira milagrosa, Deus manda um anjo que desce no arraial e mata 185 mil homens. Esse episódio é um episódio fantástico. Inclusive, esse episódio está registrado até na história dos assírios. Apesar dos assírios não reconhecerem tanto a derrota que eles sofreram, mas eles falam que Sennacherib prendeu Ezequias como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola, só que do lado de dentro Deus havia usado o profeta Isaías dizendo não sai da cidade que Deus daria livramento. Ok? E a Bíblia relata que isso aconteceu de forma milagrosa. Bom, tem muitas aplicações aqui, eu não vou conseguir aplicar todas as mensagens hoje, mas vamos ver até onde vai dar. Tá certo? Bom, a primeira observação que eu tenho, a primeira observação do texto é essa aqui, logo no 36. Primeiro ponto é esse. Sennacherib reina Síria subiu contra todas as cidades fortes de Judá. Iás tomou aqui 46 cidades. Então Sennacherib tomou 46 cidades aqui. Agora, o que é interessante é, Sennacherib entrou em Judá e tomou 46 cidades mas teve uma cidade que Sennacherib não conseguiu tomar. Qual foi a cidade que Sennacherib não conseguiu tomar? Jerusalém. então perceba Sennacherib toma 46 cidades dentro de Judá mas não consegue tomar Jerusalém. ouro que Sennacherib que Sennacherib Amém. 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 Tem áreas que Deus não deixa o inimigo entrar, porque Deus coloca limites. Amém. Amém. Que Deus coloca limites. Você lembra de Jó capítulo 1? Deus disse para Satanás, você toca em tudo, menos na alma, porque Deus coloca limites. Tem áreas que Deus não deixa o inimigo entrar. Se você perceber, tem áreas na sua vida que Deus preserva tanto que Deus não deixa o inimigo te tocar. São limites que o Senhor coloca para cuidar de você, para preservar a sua vida. Então o rei da Síria enviou Rabi Zaqué desde lá que exagerou a lei ao rei Ezequias com um grande exército. Aí olha o que o texto diz. Ele parou junto ao tanque mais alto. Ele parou junto ao tanque mais alto. Olha a expressão. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Amém. 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 Ele parou, mas não entrou. Porque ele para na porta, mas não entra na casa. Ele para com o exército na porta, mas não entra na casa. Ele afronta na porta, mas não entra na casa. Taca pedra na porta, mas não entra na casa. Joga encantamento na porta, mas não entra na casa. Faz feitiçaria na porta, mas não entra na casa. Se opõe, mas não entra na casa. Faz gracinha na porta, mas não entra na casa. Ele para na porta, mas não entra na casa. Por quê? Porque não tem ordem divina para ele entrar dentro de Jerusalém. Porque tem áreas que Deus não deixa o inimigo entrar. Deus coloca limites. Para na porta, mas não entra na casa. Então, saiu Eliakim para conversar com Rabi e Zaqueia. O que vai acontecer? Eliakim é um mensageiro. Eliakim é um mensageiro que vai conversar com o comandante da Síria que está afrontando o povo de Judá. Eliakim sai para conversar com o comandante da Síria. Mas não tem conversa com a Síria. Por quê? Porque não tem como bater papo com o inimigo. Ezequiel mandou mensageiro para conversar com quem está afrontando, mas o camarada não quer conversa. Ele não quer papo. A Síria não está ali para diálogo. A Síria está ali para afrontar. Guarda isso. A Síria está ali para afrontar. A Síria está ali para afrontar. Amém. 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 Não converse com quem quer te destruir. Não tem papo. Não tem conversa. O problema é que muitas das vezes você conversa com aquilo que quer te matar. Você está negociando com aquilo que não te edifica. Para de conversar com o inimigo. Não tem conversa com o inimigo. Não tem papo com o inimigo. Jesus não ensinou a ficar conversando com Satanás. Jesus ensinou a expulsar logo o espírito maligno que está nele. O demônio. O mal. Pode ficar negociando com aquilo que vai te matar. Pode ficar negociando com aquilo que vai destruir você. Pode ficar papo de conversa com aquilo que está tentando te destruir todo dia. Não converse com a serpente. O papo da serpente vai te induzir ao pecado. O papo da serpente vai te induzir à queda. Não converse com aquilo que quer te matar. Você não percebeu que quanto mais tempo você negocia com o pecado. Quanto mais tempo você negocia com o inimigo. Mais probabilidade você tem de cair. Fraco, desanimado, sem força você fica. Não é pra conversar com o inimigo. Não é pra negociar com o inimigo. Por quê? Porque a intenção dele é te levar à queda. O inimigo não quer teu bem. O inimigo não tem proposta boa pra você. A intenção dele é te destruir. O inimigo não tem proposta boa pra você. E Rabi Zaqueia diz. Ora, dizem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria. Que confiança é essa. Que tu tens e manifestas. Que confiança é essa que você tem. Olha isso. O comandante da Síria. Levanta um questionamento ao rei Ezequias. Pra que os mensageiros enviem pra ele. E a expressão é que confiança é essa. Você acredita realmente que teu Deus vai te levar? Ezequias tá crendo, tá em fé. Mas você vai perceber. Que a fé dele tá sendo questionada. Porque essa é uma estratégia de santanás. É isso que o diabo quer fazer. É isso que o diabo quer fazer. Que a fé dele tá sendo questionada. É isso que o diabo quer fazer. Que coisa só que você tem. Que coisa só que ele tá pensando. Amém. O diabo questiona para diminuir a fé. Essa é a intenção do teu inimigo. Questionar você. O que você confia? Você acha que vai dar certo? A porta vai se abrir. Já não deu certo lá atrás. Você ouro e não resolveu. Fez propósito e não resolveu. Buscou e não resolveu. Não livrou fulano. Fulano é crente e a vida continua da mesma forma. Fulano serve a Deus e a vida continua da mesma forma. O diabo questiona para diminuir a sua fé. Essa é a intenção dele. Questionar. Para diminuir a sua fé. Tem certeza? Você acha que Deus vai te livrar? Que confiança é essa? Que poder é esse? Deus não vai te livrar dessa situação. O diabo fica o tempo todo gerando questionamentos. Será, 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 será. Para quê? Para tentar abalar a tua fé. Para que você não crê que Deus possa mudar essa história. Para que você não crê que Deus pode resolver esse problema. O diabo vai tentar questionar sua fé. Da mesma forma que questionou a vida de Ezequias. Da mesma forma que questionou Judá. Que confiança é essa? Vocês estão sozinhos, não tem força, são fracos. Você acha que Deus vai livrar vocês da minha mão? Então, o diabo vai tentar diminuir sua fé. E ele vai diminuir com questionamentos. Aí, isso aqui é interessante, ó. Tem que ter conhecimento para essa aplicação aqui, tá? Eis que confias... Naquele bordão de cana quebrada. A saber, no Egito. Que se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e lhe furará. Então, o que o comandante da Assíria está fazendo aqui? O comandante da Assíria está dizendo o seguinte. A confiança de você estar no Egito... Por quê? E eu falo que tem que ter um conhecimento para aplicar. Judá fez um acordo com o Egito que se os assírios entrassem, o Egito defenderia o povo de Judá. Então, nessa época aqui, há um acordo entre Egito e Judá. Para que os egípcios defendessem os judeus se os assírios atacassem. Parece loucura isso, né? Mas esse acordo existiu. E quando a coisa aperta, você acha que o Egito vai para frente e botar o peito para tomar a bala na frente de Judá? Isso aqui nunca vai acontecer. Guarda isso que são um conselho para a sua vida. A CIDADE NO BRASIL O Egito não vai te ajudar nessa guerra. Quer mais? O Egito não vai te ajudar nessa guerra. Não faça acordo com o Egito. Quer mais? O Egito não vai te ajudar nessa guerra. O Egito não vai te ajudar nessa guerra. Não faça acordo com o Egito. O Egito não levanta, mas derruba. Você está achando que o Egito vai te ajudar quando a coisa apertar? Você está achando que o Egito vai te ajudar na hora que o calo apertar? Você está achando que o Egito vai de frente para a batalha para resolver seus confrontos? Que nada. O que o Egito tem para te oferecer é para te destruir. O que o Egito puder fazer, ele vai fazer para te desgraçar. Não tem ajuda no Egito. Você não entendeu que se você ficar pedindo ajuda para o Egito, o Egito vai levar você à destruição? Se você ficar procurando o Egito, as amizades do Egito vão dizer para você. Ah, está em depressão? Então vai lá, coloca uma roupa, vão para o baile. Vão para a prazoeira. O Egito não vai te ajudar. Se você procurar alguém do Egito para te ajudar no meio da guerra, vai dizer, muda essa cara. Os senhores estão entendendo isso aqui ou não? O Egito não vai te ajudar. O Egito não vai te levantar. Alguém me confirma se a live melhorou para eu continuar aplicando essa palavra. Voltou? Está melhor? Então pare de ficar pedindo ajuda para o Egito. Porque tudo que o Egito tem para te oferecer é desgraça. Tudo que o Egito tem para te oferecer é destruição. Você está passando por um momento de crise, você está passando por um momento de guerra. Você está passando por um momento de dificuldade e está tentando procurar ajuda no Egito. E você não está entendendo que o Egito vai desgraçar a sua vida? O Egito vai te levar para a bebida. O Egito vai te levar para as drogas. O Egito vai te levar para a prostituição. Vai te afundar no sexo. Vai te afundar na promiscuidade. Você precisa resolver um problema sentimental com outro relacionamento. Então vai lá. Se relaciona sexualmente com vários homens. Com várias mulheres. No caso é com ninguém. Fica passando de mão em mão. Isso vai desgraçando a sua vida. Por quê? Porque o Egito não te ajuda nessa guerra. Só Jesus pode trazer paz ao seu espírito. Só Jesus pode solucionar o que a tua alma precisa. Só Jesus pode trazer a paz interior. Então o Egito não vai te ajudar nessa guerra. Para de fazer acordo com o Egito. Porque o Egito não levanta. O Egito só derruba. O Egito não edifica. O Egito só destrói. Quem está recebendo aí. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Ora, pois. Olha a proposta de Rabi Zaqueca. Ora, pois. Dá agora reféns ao meu Senhor. O que que Rabi Zaqueca quer fazer? Quer fazer os judeus que estavam em Jerusalém. Sair de Jerusalém. Me dá reféns. Porque se você me der alguns reféns. Eu te dou dois mil cavalos. Se é que tu pode ter cavaleiro para eles. Ou seja, ele ainda está zombando dos judeus. Me dá reféns. Na verdade, Rabi Zaqueca não consegue entrar em Jerusalém. Como eu não consigo entrar em Jerusalém. Eu vou tentar fazer eles saírem. Eu vou tentar fazer os judeus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O diabo não consegue entrar Por isso vai tentar te fazer sair Porque Deus usou o profeta Isaia dizendo O livramento é pra quem fica dentro Deus vai guardar quem tá dentro Então como ele não consegue entrar Ele vai tentar te fazer sair Ele vai te decepcionar do lado de dentro pra te colocar pra fora Ele vai criar contenda do lado de dentro pra te colocar pra fora Ele vai criar situações de sementir-se, de contenda Pra te colocar pra fora A intenção dele é fazer você sair da direção de Deus Porque se você sair de Jerusalém, ele te pega Se você sair de Jerusalém, ele te escraviza O diabo não consegue entrar Por isso vai tentar te fazer sair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O diabo não consegue entrar Por isso vai tentar te fazer sair Mas ninguém vai sair da sua casa Você tá ouvindo ou não? Ninguém vai sair da sua casa Não saia de Jerusalém O livramento é pra quem fica no propósito O livramento é pra quem não sai de casa O livramento é pra quem não sai de Jerusalém O livramento é pra quem permanece na direção de Deus Se sair ele te pega Se sair ele te prende Se sair ele te destrói A expressão me dá reféns é Façam eles saírem Porque se eles saírem eu pego Não tem força pra entrar Por isso querem Por isso querem gerar uma estratégia Pra tirar quem tá dentro Mas ninguém vai sair da tua casa Vai ficar na direção De Deus Vai comendo dessa palavra aí Meu irmão Então disse ele a Kim Pedimos Que fale aos teus servos Porque bem entendemos Presta atenção aqui O que acontece É que o comandante Da Síria Começa a gritar em hebraico Na frente do muro Olha o que diz aqui Aos ouvidos do povo Que está Sobre os muros Então perceba Quando ele começa a afrontar Em hebraico Não só ele aqui Em Sebena Joá Que são os mensageiros Do rei Vão ouvir Mas todos Que estão em cima do muro Aí ele aqui Pede o seguinte Pedimos que fale aos teus servos Em sírico Em siriaco Porque bem entendemos Ou seja Fala na língua da Síria Porque nós entendemos A língua da Síria E não nos fale em judaico Por quê? Porque todo o povo Que está no muro Está ouvindo A afronta Mas você acha que Rabi Zakiá Vai parar? Não Pelo contrário Ele fica de pé E começa a aclamar Ele vai aumentar A intensidade do grito Aumentar já a intensidade Ele vai intensificar o grito Por quê? A intensidade do grito A intensidade do grito É a intensidade do grito A intensidade do grito Ou seja Amém. 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 Afronta é para atingir quem está em cima do muro. O diabo quer derrubar o líder. Mas também quem está em cima do muro. Quem está em cima ele quer atacar. Quem está em cima ele vai afrontar. Quem está em cima ele quer parar. Porque ele tanto ataca o rei Ezequias. Como ele também afronta quem está em cima do muro. Então afronta é para atingir também os que estão em cima do muro. A intenção dele é desestabilizar Judá. Para atacar tanto o rei Ezequias. Como atacar aqueles também que estão de sentinela. Atacar o rei e atacar quem vigia. Atacar o rei e atacar quem ora. Atacar o rei e atacar a liderança. Atacar o rei e atacar quem busca. Atacar o rei e atacar os atalaias. Atacar o rei e atacar profetas. Atacar o rei e atacar quem está em cima do muro. Em vez dele parar de gritar. Você acha que ele vai parar? Vai nada. Olha o que o texto diz. Mas Rabi Zaqueia porventura mandou o Senhor. Aqui o verso 13. Rabi Zaqueia pôs-se em pé. E clamou em alta voz. Olha isso. Rabi Zaqueia pôs-se em pé e clamou em alta voz. Clamou em alta voz. A palavra clamar aqui no hebraico. Significa gritar de toda a sua força. Como ele descobre que falar em hebraico. Estava incomodando os judeus. Então Rabi Zaqueia se põe em pé. E clama em alta voz em judaico. Em judaico é a língua dos judeus. Que é o hebraico. Ele aumenta a intensidade do que ele estava fazendo. A performance deرض tout o que ele estavawowano. E sem dúvida. Ele aumenta a intensidade do que ele estava indo na sua força. Ele aumenta a intensidade do que ele estava fazendo. Vengem do que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Ele aumenta a intensidade do que ele estava fazendo. Amém. Não revele para o diabo as suas fraquezas. Não revele para o diabo as suas limitações. Não revele para o diabo as suas necessidades. É isso. Não dê. Entendeu isso ou não? Não revele para o diabo as suas limitações. Não revele para o diabo as suas fraquezas. Não dê informação para quem quer te destruir. Não revele para o teu inimigo a sua fraqueza. Não revele para o teu inimigo as suas limitações. Não revele para o seu inimigo as suas necessidades. Não revele para o seu inimigo a sua fraqueza. Porque é essa a área que o diabo vai atacar. Se ele descobrir a área que você é fraco, ele vai atacar ela. Se ele descobrir a área das suas limitações, ele vai atacar ela. Não revele para o teu inimigo a sua fraqueza. Não dê informações para o teu inimigo. O problema é que essas informações estão se virando contra você. Porque alguém descobriu os seus erros. Alguém descobriu a sua fraqueza. Alguém descobriu a área que pode te atacar. E ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atingir, ele vai bater. Até desestabilizar você. Então não revele para ele suas fraquezas. Para de sair por aí dando informações sobre a sua vida. Sobre as suas fraquezas, sobre as suas dores, sobre as suas necessidades. O que você quer, seus sonhos, suas metas. Não, 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 não. O inimigo vai tentar te atacar. E você precisa guardar essas informações e não revelar para ele a sua fraqueza. Porque se você revelar, essa é a área que ele vai te atacar. Quem está recebendo, vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Vai compartilhando essa mensagem que está forte hoje, hein. Olha o que ele vai dizer. Vocês estão preparados? Que ainda tem chumbo grosso vindo aí, hein. Quem fica comigo aí até mais tarde. Quem ficar comigo até mais tarde, eu vou continuar. Quem fica, coloca eu, 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 eu. Se não, eu fecho a live e continuo semana que vem. Deixa eu ver quem fica. Deixa eu ver a galera que está recebendo aí, gente. Bora. Fica comigo. Fica de Bíblia. Melhor que Netflix. Melhor que parar para ver um filme, ver uma série. Então vamos para a série da palavra. Então vamos embora. Vamos comer o rolo inteiro. Rabisaquia vai dizer. Não deis ouvidos a Ezequias o que o rei da Cia diz. Aliviai-vos comigo. Saia a mim. Coma cada um da sua vide. Da sua figueira. E beba cada um da água da sua cisterna. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, galera. Coma cada um da sua vide. Figueira. Beba cada um da água da sua cisterna. Então vamos lá. Rabisaquia está dizendo o seguinte. Não dê ouvidos ao rei. Ou seja, ele está desmoralizando o rei. Não dê ouvidos a Ezequias. Vem comigo. Porque cada um vai comer da sua vide. Da sua figueira. E beba da água da sua cisterna. Tem um contexto aqui do que está acontecendo. Os assírios tinham tampado os poços. Não estava chegando comida para os judeus em Jerusalém. Eles não conseguiam sair da cidade para acolher. Porque os assírios estavam cercando Jerusalém. Então os judeus estavam sendo oprimidos aqui nessa situação. Os assírios estão fazendo uma proposta através de Rabisaquia. Olha, saia de Jerusalém. Porque se sair do lado de fora, vocês vão ter vide. Vocês vão ter figueira. E tem água também para vocês beberem da cisterna. A proposta é a seguinte. Sai de Jerusalém. Que vocês vão ter uma vida melhor. Sai de Jerusalém. Que aqui vocês vão trabalhar. Vocês vão comer. Vocês vão beber. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é seríssimo. O diabo fala o que você gosta de ouvir. Vem para cá porque vai ter comida. Vem para cá porque vai ter água. Vem para cá porque vai ter figueira. Então o diabo fala aquilo que eles gostavam de ouvir. A porta que está se abrindo para os judeus aqui é mediante a necessidade deles. Por quê? Porque eles estão passando fome em Jerusalém. Mas tem comida na Síria. Estão passando sede em Jerusalém. Tem água na Síria. Não está tendo como colher em Jerusalém. Então vai para o lado de fora que vocês vão colher. E tem uma grande figueira esperando vocês. Então o diabo fala aquilo que eles gostam de ouvir. Nem toda a porta que se abre ela vem de Deus. Eu vou repetir isso. Nem toda a porta que se abre na sua necessidade vem de Deus. Tem portas que abrem para te escravizar. Tem portas que abrem para te prender. Tem portas que abrem para te matar. Tem portas que abrem para te destruir. O que você precisa entender é que É que é isso. A proposta vai te destruir Nem toda proposta que se abre No momento que você quer vem de Deus Nem toda porta que se abre na sua necessidade Vem de Deus Nem toda porta que se abre no seu momento Vem de Deus Tem propostas que vem pra te destruir É uma proposta que vai te tirar a Jerusalém Te arranca de Jerusalém Te leva pra fora É uma porta de emprego que veio pra fazer você Entregar a liderança É uma oportunidade que veio Pra tirar você da presença de Deus Aí você vai ficar com tanto tempo Preenchido lá de fora Que você não vai ter tempo mais pra igreja Não vai ter tempo mais de buscar Não vai ter tempo mais de se envolver com as obras da igreja Que proposta é essa? Que você tá dizendo que foi Deus que abriu Mas que tá destruindo a sua vida espiritual Que porta é essa que você tá dizendo que Deus que abriu Mas que tá te colocando no mundo Que porta é essa que tá te enchendo De muito mais amizades que te levam Pra longe de Deus Do que amizades que te aproximam do Senhor Cuidado com a proposta que você recebe Ah, mas eu precisava pagar muita conta Era muita necessidade Eu tô passando necessidade De repente Essa porta é Deus que tá abrindo Nem toda porta que abre na necessidade Vem de Deus Como é que Satanás tentou Jesus? Se tu és o filho de Deus Pega essa pedra e transforma em pão Porque o diabo sabia que Jesus tava com fome O diabo vai tentar Jesus na necessidade Nem toda porta que se abre na necessidade Vem de Deus O diabo quer se aproveitar do teu desespero Pra te fazer cair Ele quer se aproveitar da tua ansiedade Da tua inquietação Do seu desespero Pra destruir a sua vida É só você que não percebeu ainda Que essa proposta Vai te destruir Essa proposta vai te parar Essa proposta vai te matar Essa proposta vai quebrar a sua vida E sabe o que eu acho interessante? Essa proposta vai te matar É isso A proposta é Vem pra cá Vocês vão ter comida Vai ter água pra beber Vai ter trabalho pra vocês Então o que os assírios estão prometendo? Os assírios estão prometendo liberdade Mas a intenção dos assírios é da liberdade A intenção dos assírios é da liberdade A intenção dos assírios é escravizar O diabo faz isso Promete liberdade Mas escraviza Promete liberdade Mas te prende Tem gente que tá no mundo e acha que tá livre Aí eu tô no mundo É que eu faço o que eu quero Eu fumo a maconha Eu cheiro a cocaína Eu me deito com quem eu quero Eu vivo uma vida de promiscuidade Uma vida de pecado Tá tranquilo Tá tudo numa boa Eu sou livre Mas na verdade ele é escravo Que se não tiver maconha ele não é feliz Se não tiver cocaína ele não é feliz Ele tem uma família linda Tem um filho maravilhoso Mas ele não consegue sair da amante Porque é escravo Escravo do sexo Escravo das drogas Escravo dos prazeres Então ele tem uma falsa liberdade Porque essa é uma das intenções que o diabo Sempre trabalha contra a gente Oferece liberdade Mas o fundo é de escravidão A proposta parece boa A proposta parece legal Mas o fundo da proposta é escravidão É um sofisma Parece até que tá Cheio de verdade o que ele fala Mas tem um fundo mentiroso por trás É escravidão Ele não quer te dar liberdade Ele quer te prender Ele quer te matar Ele quer destruir você Ele quer manipular a sua vida Só você que não entendeu ainda Que a intenção dele é É te escravizar Parece que você tá livre Mas você tá preso Porque é isso que o diabo faz Ele te prende Ele te engana com uma proposta Parece ser maravilhosa Parece ser muito legal E de repente te prende De repente te escraviza De repente você perde as forças De repente você tá preso Olha o que ele vai falar Olha o que ele fala Olha o que ele fala Leve para uma terra como a vossa Terra de trigo De mosto Terra de pão E de vinhas Vem pra cá Pra minha terra Tem trigo Tem mosto Tem pão E tem vinhas Tem trigo Tem mosto Tem pão E tem vinho Guarda essa frase Não 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 é Deus Não Não Esse aqui não é Tem Amém. 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 Entendeu isso ou não? Deixa eu mudar o meu piloto aqui. Acho que isso tá melhor. Sennacherib quer lhe tirar de Jerusalém para lhe prender na Síria. Cuidado. A proposta é pra te tirar de Jerusalém. Porque ele quer prender você do lado de fora. Então ele oferece aquilo que você gosta pra te prender do lado de fora. Ele oferece aquilo que você gosta pra te escravizar do lado de fora. Ele quer te tirar de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém você tem livramento. Jerusalém é a mão de Deus que guarda. Jerusalém é o inimigo que não consegue entrar porque tem uma promessa sobre Jerusalém. Ele não vai entrar na cidade. Ele não vai destruir a cidade. Ele não entra com flecha. Ele não entra com escudo. O livramento é pra quem tá dentro. Ele não consegue entrar. Ele quer fazer quem tá dentro sair. Pra te prender. Do lado de fora. É Senaqueribe. Que quer te tirar de Jerusalém. Pra te escravizar. Na Síria. Não vos enganeis, Ezequias. Dizendo. O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da terra da mão do rei da Síria. Isso aqui é a Síria dizendo o seguinte. As outras nações clamaram seus deuses. As outras nações clamaram seus deuses. Mas não livraram elas. Por que que o seu Deus seria diferente? O Senhor nos livraram. Amém. O Senhor nos livraram. A Antôlia. Amém. 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 Entendeu isso? O diabo quer comparar o seu Deus como os outros. O diabo quer dizer que o teu Deus é mais um Deus. Ah, não teve livramento dos outros, porque vai ter o teu. Não é isso que a religião fala? As pessoas falam. A igreja evangélica é como a espírita, a espírita é como a umbanda. A umbanda é como católica, só existe um Deus. Todas as religiões levam a Deus. Não é o que Jesus fala, tá? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quem determina o caminho de salvação é Jesus. É Jesus que diz que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. O diabo quer comparar o seu Deus com os outros. Aí você vê gente batendo em tudo quanto é porta, batendo em tudo quanto é religião. Porque ainda não encontrou o Deus verdadeiro. Mas o Senhor é a verdade. Ele é a própria verdade. Só que o diabo quer te prender com medo, ele quer te prender com ansiedade. Ele quer te prender com insegurança. Ele quer ter o controle emocional da sua vida. Só que seu Deus não é qualquer um. Seu Deus não é como os outros. Seu Deus é único. Vinte e um. Mas eles calaram. Presta atenção aqui, ó. Olha que interessante. Depois que Rabi Zaqueia afronta. Depois que o comandante da Síria afronta os judeus. Fala em hebraico. Manda levar mensagem para o rezequias. Eu vou entrar na cidade. Destruir a cidade. Matar a mulher. Matar a criança. Prender todo mundo. Depois da afronta. Como é que os judeus reagem? Como é que ele e aqui reage? Como é que os judeus vão reagir? Mas eles calaram. Mas eles calaram-se. E não lhe responderam. Palavra. Mas eles calaram e não responderam. Palavra. Mas eles calaram e não responderam. Palavra. Mas eles calaram e não responderam. Palavra. Palavra. Eliakim. Está debaixo de afronta. Judá. Está debaixo de afronta. Ataque de afronta. Assírio afrontando. Senaqueribe afrontando. Mas o texto diz. E eles calaram. E não lhe responderam. Palavra. Ataque de afronta. Amém. 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 Responda afrontas com silêncio. Estão te atacando e você está... Estão se levantando, mas você está... Estão falando mal da sua história e você está... É simples. Quando você decide falar, Deus se cala. Quando você fala, Deus se cala. Quando você age, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus fala. Quando você decide se aquietar, Deus fala. Quando você decide ficar em silêncio. Você tinha vários motivos para se justificar. Você tinha vários motivos para atacar. Você está na tua razão. E tem hora que dá vontade de entrar na internet e mandar direto. Tem hora que dá vontade de ir até a pessoa dar uns gritos. Tem hora que dá vontade de responder carnalmente, falar carnalmente, bater carnalmente. Mas você precisa entender. Você está perdendo uma grande oportunidade. É a oportunidade de Deus agir por você. Responda a fronte-se com silêncio. Estão te atacando e você está orando. Estão te atacando e você jejuando. O inimigo não consegue entender que quanto mais te bate, mais você ora. Quanto mais bate, mais silêncio você faz. E o seu silêncio é um sinal que você está esperando uma ação do espírito. Uma ação que não é comum. Uma ação que não é carnal. Uma ação divina sobre a sua vida. Quando você fala, Deus se cala. Mas quando você se cala, é Deus que fala. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aconteceu que tendo ouvido o rei Ezequias. E tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. O que vai acontecer? O mensageiro vai pegar a fronta e vai levar para o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias recebe a palavra, ele rasga suas vestes, se cobre de saco e entra na casa de Deus. Rasga as vestes, se cobre de saco e vai para a casa de Deus. Ele vai fazer o que? Ele vai orar. Então, tem duas atitudes que Ezequias mostra para nós que são necessárias. E a primeira. 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 Amém. É isso que você precisa aprender. Responder afrontas em silêncio. Segundo, responder afrontas com oração. Terceiro, ir à casa do Senhor. O que você quer fazer? Rasga as vestes, se cobre de saco e vai para onde? Vai para a casa do Senhor. O teu problema é que você recebe afronta e fica em casa. Recebe afronta e fica no Netflix. Recebe afronta e vai comer chocolate. Recebe afronta e fica de panelinha. Você tem que ter essa atitude. Ficar em silêncio. Orar e ir para a casa de Deus. Está entendendo a estratégia? Cansado mais na igreja. Chorando mais na igreja. Sofrendo mais na igreja. Na luta mais na igreja. Com problema mais na igreja. Porque o teu inimigo quer te tirar da casa de Deus. Aí tem gente que fala. Não, mas quando eu estou na casa do Senhor. Esqueça os teus problemas do lado de fora e adora. Não, não, não. Esse pensamento está errado. Deixa o problema do lado de fora, não. Traz o teu problema para dentro. Porque o altar tem o poder de resolver coisas que lá fora você não vai resolver. Vá à casa do Senhor. Apresenta tua guerra em oração. Apresenta essa crise em oração. Apresenta seus problemas em oração. Apresenta as dificuldades em oração. Responda afrontas com silêncio. Responda afrontas com oração. Vá à casa do Senhor. O problema é que quando você fica triste e deixa de ir para a igreja. Se entristece com alguém, deixa de ir para a igreja. Passa por uma calúnia, uma fraqueza, aí deixa de ir para a igreja. Aí você não consegue caminhar nunca. Você precisa levantar a cabeça. Independente das circunstâncias, está na igreja. Leva a sua guerra para a casa de Deus. Porque o altar tem problema de resolver problemas. O altar tem solução para resolver os seus problemas. O altar tem poder para resolver os seus problemas. Traz o seu sofrimento para o altar. Vá para a casa do Senhor. Quem está recebendo, dá uma glória a Deus aí para ver que eu não estou sozinho. Quem quer comer mais. Quem quer comer mais. Vai dando glória aí. Quem quer comer mais. 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 Deus toma a boca do profeta Isaías Para profetizar para Ezequias Assim direis a vosso amo Assim diz o Senhor Não temas a vista das palavras que ouviste Não temas a vista das palavras que ouviste Com as quais os servos do rei da Síria de mim Blasfemaram Não temas a vista das palavras que ouviste Com as quais os servos do rei da Síria A mim Blasfemaram Não temas a vista das palavras que ouviste Deus sabe o que estão falando Deus sabe quem está falando Deus sabe o que falaram Deus sabe o que disseram Deus sabe como falaram Deus sabe quem falou Deus ouviu as conversas que você não ouviu Deus ouviu as palavras que você não ouviu Deus viu os grupos que fizeram Deus viu a caluna que foi armada Deus viu as mensagens criadas no WhatsApp Deus viu as mensagens que foram criadas A situação que foi armada para te afrontar Deus sabe o que estão falando As palavras que usaram A forma como usaram E a maneira como usaram Para tentar te atacar Porque essa situação Foi para desesperar seu coração Foi para que você enlouquecesse no meio das afrontas Mas Deus vai se levantar com justiça E vai mostrar que Ele é poderoso no meio dessa guerra Porque a situação não vai terminar da forma Como eles estão achando Deus não tem o culpado por inocentes Ele vai agir Ele vai fazer justiça Porque Deus sabe O que estão falando O que fizeram O que armaram Para tentar te matar Ezequias paga tributo O Rabisaquiel vai pegar E vai sair um pouco Do arraial Mas vai deixar as tropas ali Depois Senaquerim Manda uma carta para Ezequias E é uma carta de afronta Eu vou entrar na cidade Seu Deus não é poderoso Seu Deus não vai me livrar Da sua mão Eu vou destruir Eu vou matar Ezequias recebe a carta Das mãos dos mensageiros Ezequias recebe a carta Das mãos dos mensageiros E qual é a mensagem? Destruição Intimidação Por causa disso aqui O que é a mensagem? 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 É a mensagem? O que é a mensagem? O que é a mensagem? O que é a mensagem? Mensagem? Mensagem que só aumentam a mensagem? Mensagem que só aumentam a mensagem? Mensagem que só aumentam a sua dor? Mensagem que já não te deixam mais ansiosa? Mais inquieta? Mais depressiva? Você não percebeu? Você não percebeu que desde o momento que você começou a andar com essas pessoas? Hoje você se tornou uma pessoa mais ansia? Hoje você se tornou uma pessoa mais ansiosa? Uma pessoa mais fraca? Uma pessoa mais triste? Cuidado com esse povo que tu anda! Porque as mais conversações corrompem os bons costumes Tem mensageiro que vem do inferno Mensagens que vem pra destruir Mensagens que vem pra desgraçar Mensagens que vem pra paralisar as suas forças Cuidado com esse tipo de mensagem Porque tem cartas Porque tem cartas Que vem pra te desestabilizar Foi algo que você leu Uma carta que chegou no seu correio E as palavras que estavam nela te destruiu As palavras que estavam nessa carta te machucou As palavras que estavam nessa carta te feriu As palavras que estavam nessa carta atingiu sua fé Porque tem cartas que vem Pra desestabilizar o nosso emocional São palavras que quando você leu o diabo te atacou Te atacou naquilo que você ouviu Te atacou naquilo que você leu Atacou os olhos E atacou os ouvidos Os ouvidos porque as afrontas chegaram Os olhos Porque você leu Aquilo que veio pra te acusar Tem mensagens Que vem Do inferno Aí agora começa a reviravolta hein Quem tá comigo Prepara teu coração pro final Porque vai ser extraordinário Prepara aí Segura aí tua fé Segura Segura teu coração aí meu irmão Dá uma hora que tá recebendo Vamos caminhar pro final Deus vai tomar a boca de Isaías Por causa da tua raiva Contra mim Porque a tua arrogança subiu os meus ouvidos Porei o meu anzol no teu nariz O meu freio nos teus beiços Pelo caminho por onde viés E te farei voltar Pelo caminho de onde viés Escuta isso Escute isso aqui A primeira profecia de Isaías Foi uma profecia De conscientização De ânimo Mas não tão dura quanto a segunda Depois que a carta chegou Deus tomou Isaías E tomou com muito mais autoridade Com muito mais força Com muito mais Força Que Deus te limite A Bíblia diz que Deus é tardinho e irá-se Mas quando ele decide se levantar amigo Sai de baixo Essa geração que só prega o Jesus que ama Não sabe pregar o Jesus que confronta Essa geração que só fala de amor e amor e amor Não consegue entender o Jesus que fala que não veio esse mundo trazer paz Mas veio trazer espada Deus toma o profeta Isaías e vai agora trazer uma palavra dura Por causa da tua arrogância Subi até os meus ouvidos Eis que porei o meu anzol no teu nariz O meu freio nos teus beijos E te farei voltar pelo caminho por onde viestes Duas coisas Primeiro PAND 우리가 Onde Comocer De que A CIDADE NO BRASIL 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 Essa arrogância acaba hoje Deus vai frear O seu inimigo Aí aqui sacode Aqui sacode tudo Não entrará Nessa cidade Isso aqui é Deus tomando o profeta Isaías Dizendo para Ezequias que estava desesperado Com a carta de afronta Deus toma o profeta e diz Não entrará nessa cidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso tem 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não entra sem a autoridade de Deus, não penetra sem a vontade de Deus, não toca, não mata, não fere, não encosta um dedo em você, porque Deus não vai deixar entrar na cidade. Eita glória, estou sentindo Jesus aqui, hein? Eita Jesus, glória a Deus. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de Davi. Isso aqui é fantástico, gente. Deus está dizendo o seguinte, eu vou amparar essa cidade por amor de mim e depois por amor do meu servo, Davi. Então, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, ninguém vai destruir Jerusalém por causa de Davi. Bom, os assírios haviam entrado em Judá, conquistaram 46 cidades dentro de Judá, mas não conseguiram tomar Jerusalém. Lá atrás, Deus fez uma promessa para Davi, primeira promessa, não vai faltar sucessor no seu reino. Segunda promessa, eu vou guardar Jerusalém. Eu vou preservar Jerusalém. Você está pegando isso ou não? É impossível você estar recebendo tanta palavra e depois não seguir essa live, o meu ministério, para continuar sendo identificado, hein? Aproveita você que não me segue, segue agora aí. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Por causa de Davi, Deus está falando, não vai entrar em Jerusalém, não vai destruir essa cidade. Gente, Davi já passou muitas gerações. Depois de Davi veio o reino de Salomão. Depois de Salomão, o reinado se dividiu. Dez tribos para o lado do norte, duas tribos para o lado do sul. Judá na tribo do sul. Israel na tribo do norte. Na parte norte, perdão. Já tinham se passado muitas gerações e Deus continua lembrando de Davi. Deus está dizendo, eu vou guardar a cidade por causa de Davi. Eu vou guardar a cidade por causa de Davi. Agradeço até Davi. Agradeço até Davi. Amém. 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 Tem livramentos que Deus dá por causa de alianças que alguém fez com Ele. Amém. Amém. Ah, o poder de uma aliança. Por causa da aliança que Davi fez com Deus, Deus vai guardar Jerusalém. Por causa do pacto que Davi fez com Deus, Deus vai guardar Jerusalém. Você tem pacto com Deus. A sua casa tem pacto com Deus. E é por causa do pacto que você tem com Deus que a sua família não vai ser destruída. Amém. 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 te entrego a minha descendência. Senhor, eu te entrego a minha semente. Senhor, eu te entrego os meus filhos. A minha árvore genealógica será próspera. Meus filhos vão te servir. Meus netos vão te servir. E é por causa do pacto que alguém fez com Deus que o diabo não consegue tocar. Davi, servo. Meu servo, Davi. Vamos para o 36? Estamos caminhando para o final. Como é que está o coração de vocês aí? Estão comendo dessa palavra? Se vocês não falarem línguas agora nesse versículo, esquece. Vocês não vão falar mais não. Se não marchar agora, não marcha mais. Vamos lá. Depois de Isaías profetizar, então saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Você vê que a Bíblia faz questão de dizer que um anjo desceu e matou cento e oitenta e oitenta e cinco mil. O anjo desceu de madrugada para fazer justiça. Para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Para mostrar que quando Deus quer fazer justiça, Ele faz. para mostrar que dele é a vingança. Saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios cento e oitenta e cinco mil. Esse anjo é poderoso porque do outro lado tem um exército de mais de cento e oitenta e cinco mil que não conseguem chegar perto do poder desse anjo porque esse anjo numa madrugada matou cento e oitenta e cinco mil. e oitenta e cinco mil. Amém. 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 É melhor ficar do lado do anjo, do que do lado do exército inteiro, é melhor ficar do lado desse anjo, porque esse anjo tem poder, do que ficar do lado de um exército inteiro, porque o anjo demora a descer, mas quando o anjo desce, desce, ele desce para fazer justiça, quando o anjo desce, a pergunta é, você vai ficar do lado do que afronta, ou do lado daquele que está em silêncio, porque o anjo não quer saber quem falou, o anjo não mata só quem fala, o anjo mata também quem está do lado do que fala, o anjo não mata só quem está questionando, quem está atacando, quem está blasfemando, o anjo mata também quem está concordando. Então se você fala, ah, eu não concordo com contenda, com fofoca, eu não concordo com disse-me-disse, eu não sou a favor de fofoca, mas sempre está no meio de fofoqueiro. Não gosta de contenda, mas sempre está no meio de contendeiro. Fala que não gosta de tititi, mas teu nome está sempre no meio. É fofoca, acha você. É contenda, você está no meio. Você fala, ah, eu não concordo com as afrontas, mas está dando ouvido para afronta. Você é tão fofoqueiro quanto as pessoas que estão falando. Você é tão contendeiro quanto as pessoas que estão dizendo. Porque não adianta você dizer que é contra se você está ouvindo. Porque quem é contra se posiciona. Ou tu está do lado de quem afronta, ou tu está do lado de quem está em silêncio. Ou tu está do lado de quem ataca, ou tu está do lado de quem resolve o problema em oração. Não tem meio termo. Meio termo está do lado de quem afronta. Ou você caminha com Jesus ou caminha com o mundo. Ou está do lado dos afrontadores, ou está do lado do silêncio. E vou dizer para você, é melhor ficar do lado do anjo. Porque quando o anjo desce, amigo, ele desce com a espada. 185 mil homens morreram. Eles têm um exército. Mas você tem um anjo. Eles têm espada. Mas você tem um anjo. Eles têm escudo. Mas você tem um anjo. Eles têm força. Eles têm estrutura. Eles têm conhecimento. Mas você tem um anjo. Esse anjo é mais poderoso do que qualquer sistema de ataque que venha contra você. Esse anjo é poderoso para fazer justiça. Salmo 34, verso 7. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Tem anjo que guarda a tua entrada. Tem anjo que guarda a tua saída. Tem anjo que entra na guerra. Tem anjo que resolve a tua batalha. Tem anjo que entra com vitória. Para fechar. Para fechar. E quando se levantaram pela manhã cedo. Quando levantaram de manhã o que que tinha? Corpos mortos. Quando o Senaqueribe levantou pela manhã o que que tinha? Corpos mortos. Quando alguns sobreviventes levantaram pela manhã o que que tinha? Corpos mortos. Então o anjo desceu que horas? Madrugada. Amém. Música Apolution真imicida. Amém. 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 O anjo desce de madrugada. Quem ora de madrugada tem visitação do anjo? Tem respostas que só chegam para aqueles que buscam de madrugada. É por isso que Deus está te incomodando para a hora de madrugada. É por isso que você está perdendo o sono de madrugada. É por isso que o Espírito de Deus está te incomodando para a oração. É por isso que às vezes às três horas da manhã você ouve o barulho. É por isso que às vezes do nada você sente vontade de acordar e acorda às três horas da manhã. É o Espírito dizendo, é momento de orar. É o Espírito dizendo, é momento de clamar. É o Espírito dizendo, é momento de jejum. É o Espírito dizendo, é momento de propósito. É o Espírito dizendo, eu estou te despertando de madrugada. Porque tem anjo que desce de madrugada. Tem anjo que aparece de madrugada. Esse desceu de madrugada para fazer o quê? Para fazer justiça. Entendeu isso ou não? Caminhando para o término. Assim que Senaquerib, rei da Síria, se retirou e se foi. Se retirou e se foi. Se retirou e se foi. O que aconteceu com a afronta? Se retirou e se foi. O que aconteceu com o opositor? Se retirou e se foi. O que aconteceu com aquele que queria ver a desgraça de Jerusalém? Se retirou e se foi. O que aconteceu com aquele que queria ver a morte dos judeus? Se retirou e se foi. O que aconteceu com aquele que estava blasfemando do Deus de Israel? Se retirou e se retirou e se foi. O que aconteceu com aquele que tinha um exército maior? Que tinha mais poder. Que tinha mais autoridade. Que era conhecido como um grande império. Se retirou e se foi. 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 Salto, que tem mais un lado deben fazer. Ou seja, tem mais uma falta de resproxMA. Amém. Sennacherib nunca mais vai te afrontar, e se retirou, e se foi. Quem te atacava nunca mais vai atacar, quem se levantava nunca mais vai se levantar. Quem te oprimia nunca mais vai te oprimir, e se retirou, e se foi. Nunca mais vai passar por esse mesmo processo, você pode ter outras lutas, pode se levantar outros problemas, você pode ter outros gigantes, mas pelo menos esse, nunca mais você enfrenta. Sennacherib nunca mais vai te afrontar. Terminando. Última aplicação. Assim, Sennacherib, rei da Síria, se retirou e se foi. Voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisnó. Seus filhos os feriam a espada. Presta atenção, que tem detalhes que são interessantes. Sennacherib sai, vai pra Nínive, capital da Síria. Vai passar-se um tempo, o versículo dá a impressão que isso aconteceu no mesmo dia, mas não é. A história diz que passa-se mais de dez anos, quando a gente estuda sobre esse contexto. Estando certo dia, Sennacherib prostrado diante de Nisroque, olha que interessante isso. Nisroque é um dos deuses principais da Síria. Ele está clamando a Nisroque. Ele está orando a Nisroque. Ele está intercedendo, rezando, falando com o seu Deus. De repente aparecem os seus filhos. E matam o seu pai. E um deles vai ficar no seu lugar. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Sennacherib era o cara que estava dizendo que o Deus de Judá não iria trazer livramento para os judeus. Que o Deus de Jael não iria guardar eles da mão da Síria, que era o maior império da época. Isso aqui é extremamente interessante, porque Sennacherib, ele blasfemou contra o Deus de Jael. Ele menosprezou o Deus dos judeus. Mas agora, ele está no templo de Nisroque. Que na concepção dele é um Deus maior. E ele vai morrer. Prostrado. Adorando a Nisroque. Porque é Deus mostrando que quando ele quer fazer justiça ou vingança, ninguém é capaz de arrancar o homem da mão de Deus. Quem é Nisroque diante de Deus? Quem é essa estátua diante de Deus? Deus não se deixa escarnecer. E sabe o que é interessante aqui? É que o tempo passou. Mas Deus não se esqueceu da afronta. E fez Sennacherib com medo da mesma afronta que ele fez contra os judeus. O Deus dele não foi capaz de dar livramento para ele mesmo. Passa-se o tempo. Só que a palavra é essa. O Deus dele não foi capaz de dar livramento para ele mesmo. O tempo vai passar. Quem fez o mal vai esquecer. O tempo vai passar. Quem praticou o mal vai achar que não vai acontecer nada. E quando menos esperar. Talvez em cinco. Em dez anos. Deus resolve se levantar para fazer justiça. Porque Deus não esquece a afronta. Alguns a justiça vem muito rápida. Outros demoram um pouco mais. Mas Deus não esquece das sementes que foram plantadas. Deus não esquece a afronta. No tempo certo, tudo que plantaram de ruim, as pessoas vão colher. Não porque Deus é mal, mas porque Deus é justo. E Galatas diz que tudo que um homem semear, isso se fará. Às vezes Deus pode até perdoar uma atitude movida por um arrependimento. Deus perdoa. Mas Deus não tira as consequências. Deus não tira as consequências. O pastor Juliano Moura está dizendo que Deus é vingativo. A Bíblia diz que dele é a vingança. Cabe a ele fazer o que ele quer. No tempo que quiser. Porque Deus não esquece a afronta. Ele permite a colheita. Porque tudo que o homem semeia, isso se fará. A semeadura funciona para justos e para injustos. Qualquer um que plantar nessa terra, vai colher aquilo que planta. Qualquer um que deixa semente, vai colher aquilo que está plantando. Mais um Bíblia, papel e caneta. Fala comigo aí. Quem está comigo até o final. Dá o glória aí. Estou aguardando os senhores. Próximo domingo. Às 23 horas da noite. Eu acho que hoje foi o maior tempo que eu já fiz. De uma live só do Bíblia, papel e caneta. Não fiz uma live só batendo papinho. Mas mostrando para vocês muita revelação da Bíblia. Então quem ficou amigo. Comeu muita palavra. Se alimentou muito das coisas do céu. Aguardo os senhores. Próximo domingo. Às 23 horas. No nosso Instagram. Bíblia, papel e caneta. Deixe a sugestão do texto que você quer ouvir na próxima semana. Dependendo da mensagem que você deixar. A gente vai escolher. E vai estar aplicando no domingo. Tá certo? Convido um amigo, um colega, um primo, um parente. Para a próxima semana a gente está aqui no Instagram. Às 23 horas. Recebendo a palavra do céu. Deus te abençoe. Alguém está falando aqui. Mini vigília da palavra. Mini vigília, minha irmã. Só de Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida.